Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende, recebendo mais um estudo da psicóloga Edmara Lozano. Edmara, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Edmara, vamos falar sobre um tema que eu acho que muitas pessoas têm interesse, que é a adoção. Como que funciona a adoção hoje, tanto para a criança quanto para o pai, para o estado psicológico? Certo. A adoção, eu brinco que é doação, que é você doar amor, né? A outra criança que não tem o seu sangue, mas que pode ter todos os vínculos afetivos que são importantes, tanto para os pais quanto para a criança, o bebê, enfim. Todas as pessoas que têm o desejo de serem pais, mas por alguma necessidade precisam dar a adoção para conseguirem, elas podem fazer a inscrição na vara da infância e adolescência do município. Existem alguns critérios, por exemplo, um deles é que tenha 16 anos a mais do que a criança que se deseja e que seja maior de 18 anos, mas todas essas orientações podem ser passadas pela vara da infância e adolescência do município, assim como as documentações necessárias para a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. Você percebe que tem que ter uma estrutura para fazer a adoção uma estrutura psicológica ou mesmo o amor súplito do isso? Sim. Inclusive, nessa documentação, é pedido a avaliação psicológica. E dentro dessa avaliação, o profissional vai fazer levantamentos que ele possa, então, dar o seu parecer favorável ou desfavorável àquele casal ou àquela pessoa que deseja adotar. Então, é feito, sim, tem toda uma burocracia e alguns passos para se chegar a essa avaliação, para se chegar a esse resultado. A adoção hoje no Brasil é bicho de saída de cabeça ou está mais fácil? Então, a adoção ainda é algo mais lento, não é algo que se resolva muito rápido. Até porque existem muitas pessoas que querem e não tantas crianças para essa demanda. E também, o empecilho da adoção no Brasil é que o perfil da criança exigido pelos pretendentes é de até um ano de idade. E até essa idade é o número menor de crianças que se encontram para a adoção. Acima dessa idade é que estão mais disponíveis. Então, acaba que atrasa um pouco o processo de adoção até por conta da idade desejada pelos pretendentes. O que leva uma criança para a adoção? A prioridade sempre é da família natural. Então, por exemplo, às vezes a criança está dentro de um abrigo e a população tem a ideia que a criança está lá esperando para ser adotada. Não é isso. A criança, muitas vezes, está lá protegida até que a sua família se recupere e possa tê-la de volta. Quando realmente não há como, não há essa recuperação, a família não se motiva, não tem condições realmente de dar para a criança aquilo tudo que é de seu direito, como está no ECA, que a criança e o adolescente gostam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilitações a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental e moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Se essa família não tem condições de dar para a criança o que ela necessita, então há um processo de destituição do poder familiar. A partir de destituída essa criança, ela rompe todos os vínculos que ela tinha com a sua família natural. Aí sim, é feito, ela entra para a adoção. Ela está disponível para a adoção e o casal que deseja, então, que está na fila, respeitando todos os critérios, pode adotar. No caso, como trabalhar a cabeça de uma criança quando ela está sendo adotada? Tem que ter esse acompanhamento psicológico? A família tem que ter cuidado? Atualmente, eu trabalho também no abrigo aqui dessa cidade. E sim, é feito anteriormente à adoção, desde que a criança é inserida no abrigo, é feito já o trabalho de acompanhamento psicológico o tempo todo. Até para ela entender o que ela está vivendo. É muito invasivo para algumas crianças essa retirada e depois ser recolocado, às vezes, em uma família que ela nunca viu e tudo mais. Então, tanto família quanto criança necessitam do auxílio para entender e elaborar essa nova fase de vida da qual elas acabam sendo inseridas. E tudo isso junto pode se juntar amor a uma família nova, dar um novo começo, né? Com certeza. Inclusive, eu brinco com aqueles pais, com aquelas mães que adotam, que é sempre para elas orientarem a criança que a única coisa que não aconteceu foi de ter nascido da barriga. Mas que diferente das outras crianças, essa criança nasceu do coração dela. Que esse amor, esses vínculos afetivos são de extrema importância para a criança, para a sua vida toda. E a família que está disposta a adotar é isso que tem, eu acho que até de sobra, é amor. Então, é um ato lindíssimo. E que deve ser, embora seja demorado, mas que não deve ser desistido, não deve ser desistido. Porque uma hora ou outra vai acontecer, vai dar certo. É uma maternidade, é uma gestação que a gente não sabe quanto tempo que vai durar. Tá, Joia. A Dimara, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Até. Obrigada, eu. Começamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Dimara Luzano.